Fala galera que é o Bucky, no vídeo de hoje eu vou falar para todos vocês aí sobre a data de lançamento e também o novo trailer e obviamente onde e como assistir a segunda temporada de Tokyo Revengers. É isso mesmo galera, para vocês entenderem melhor essa história, eu peço para ficar até o final do vídeo, deixar seu like, se inscrever no canal do Bucky nessa troponete que cresce a cada dia mais. A minha meta aí para esse mês de novembro galera é bater 50 mil inscritos, eu conto com a ajuda de vocês e sei que vocês podem estar me ajudando a bater essa meta. Minha meta de likes para esse vídeo galera é de 300 likes, eu conto com a ajuda de todos vocês. Na descrição vou deixar meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky tudo junto, toda vez que você tem um vídeo no canal eu posto lá no Instagram. Também aí meu Instagram pessoal abaixo, arroba underline Gleison Rodrigues, me segue lá nos dois Instagram que futuramente teremos sorteio. E abaixo meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Bucky, eu não estou conseguindo entrar nesse grupo. Galera, nos meus vídeos mais antigos aí no caso, tem o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, esse que está nesse vídeo é o grupo 5. Se estiver lotado, entre em outros grupos do canal. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. Bom galera, o trailer já é a segunda temporada de Top Revengers, a nova temporada vai adaptar o arco Conflito no Natal. No caso galera, o vídeo aí, no caso desse trailer, ele confirma que a estreia dos novos episódios acontecerá em janeiro de 2023. Então aí galera, foi disponibilizado aí um novo trailer. No caso aí, eu vou estar deixando aqui liberado para vocês aí por um tempo determinado aí, pelo menos 24 horas no máximo, até 12 horas menos que isso. Eu vou deixar aí para vocês assistirem o trailer da segunda temporada de Top Revengers. Como eu disse, prometido para vocês, o trailer vai estar disponível na descrição. A data de lançamento vai ser em janeiro, aí está confirmado para em janeiro, acredito que vai ser na segunda semana aí de janeiro. E onde assistir galera? Aí vai ser exclusivamente, somente na Crunchyroll. Buck, eu quero assistir em outro local, eu não tenho a Crunchyroll como eu faço. Galera, se inscreve aí no canal, quando tiver um outro local confirmado, além da Crunchyroll, eu vou estar disponibilizando aqui no canal. Mas até o momento, é na Crunchyroll para assistir aí a segunda temporada de Top Revengers. E galera, essa segunda temporada, ela promete bastante coisas. A primeira temporada, galera, ela foi muito boa, muito perfeita. E essa segunda temporada será mais perfeita ainda. Veremos aí, no caso, o ingresso de Takemichi, mostrar toda a sua força. E conheceremos aí vários personagens novos aí, como assim teve também na primeira temporada de Top Revengers. Então assim galera, aí em dezembro agora desse ano, vocês já pegam, já assistem novamente a primeira temporada. Nem que seja dublado, assiste ela inteira. Para chegar em janeiro, já assiste aí a segunda temporada e está no hype desse anime que vem agradando a todos nós. E o mangá, galera, para você que não sabe, ele já está em finalização e o ano que vem vamos começar com a segunda temporada. Eu acredito galera, que também terá a terceira temporada o ano que vem. Mas claro, dependendo do seu público na finalização do mangá e também da segunda temporada. Então o vídeo de hoje foi esse galera, espero que vocês aí tenham gostado. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.